Bom, bom dia a todos. A Brasil e o Instituto Hotel ontem soltaram uma nota, emitiram uma nota de repúdio, uma manifestação em relação aos atos de aglomeração que foram verificados em Maringá no decorrer da semana passada. A gente defende de forma inapelável que os nossos estabelecimentos cumpram os protocolos sanitários para que possam continuar trabalhando. E a gente refugia de forma veemente qualquer tipo de aglomeração, independentemente de quem seja o causador. Então, não só estabelecimentos do nosso setor, mas também outros estabelecimentos, supermercados, qualquer tipo de estabelecimento que possa causar uma aglomeração, ela não será bem vista pela Brasil e pelo Instituto Hotel. E nós iremos, a partir de semana que vem, já estamos com esse trabalho, fazendo uma acompanhamento pedagógico, de orientação. A gente fez um manual para passar para os nossos associados e para os demais, fazer mais empresas que, porventura, não façam parte das nossas entidades, realmente instruindo de como proceder nesse momento de pandemia para que todos possam trabalhar, para que todos possam faturar, para que todos possam pagar suas contas e para que o nosso setor econômico, aos pouquinhos, possa retomar a pujança que sempre teve.